Música Avancemos então, Isaías 33 Então quando Jesus coloca-se de pé devemos esperar que logo virão as as pragas, a ira de Deus sendo derramada irmãos, vocês sabiam que o estilo que nós estamos estudando era o estilo que Miller adotou para os seus estudos que era interpretar as próprias escrituras com outras porções das escrituras porque a nossa percepção de interpretação, ela pode ser falha, e é falha então quando você junta textos, como diz 1 Coríntios 2,3 ou Isaías 28,10 quando você junta textos e consegue construir um pensamento é uma coisa mais sólida ok, então Jesus coloca-se de pé a porta da graça se fecha, aí é feita a pergunta quem dentre nós habitará com as labaredas de fogo consumidor? quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? bom, esse verso traz a resposta, quem poderá habitar? o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão cobra mais do que o serviço vale o que sacode das suas mãos todo presente o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal estas características serão encontradas naqueles que poderão subsistir este este do verso 15 habitará nas alturas das fortalezas das rochas estes habitará nas alturas as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio e o seu pão lhe será dado e as suas águas lhe serão certas pergunta o nosso pão e a nossa água vai ser certa quando? muita gente não fala assim ah, mas eu não me preocupo porque a bíblia diz que o pão e a água vai ser certo isto é bíblico agora o que nós precisamos ajustar bem é quando isso vai acontecer então segundo Isaías 33 de onde tem este ensinamento em que momento as nossas águas serão certas e o nosso pão? será que se hoje eu começar a aplicar este texto o corvo vai trazer pão para mim e água? será que no alto clamor também vai? o passarinho traz? segundo este texto eu quero que vocês concluam comigo porque no verso 10 o que acontece? no verso 10 o que acontece? isso e a porta da graça se fecha e aí fala quem agora vai resistir? Jesus se levantou quem vai subsistir? aí o verso 15 fala olha estes vão subsistir ah, então estes terão o que? água e pão então na verdade o nosso pão e a nossa água vai ser certa depois do fechamento da porta da graça então essa ideia que muitos falam não decreto dominical está vindo aí não precisa se preocupar com provisão e plantar sua comida não, porque a Bíblia diz que o nosso pão vai ser certo esta não é a visão das escrituras a visão das escrituras é que até o fechamento da porta da graça precisamos buscar o nosso sustento se não vamos passar fome o pão será certo depois que a porta da graça depois que a porta da graça se fechar então estes são aqueles que conseguirão habitar com as labaredas eternas olhem aí Salmo 15 também esse Salmo 15 vai lançar uma ideia parecida Salmo 15 verso 1 Senhor quem habitará no seu tabernáculo quem morará no seu santo monte quem morará no seu santo monte Apocalipse 14 verso 1 diz o que leiam para mim 14 verso 1 sabem de cor e olhei e eis o cordeiro de Deus que estava sobre o monte Sião e com ele os 144 mil então Senhor quem habitará no seu tabernáculo quem morará no seu santo monte quem morará no seu santo monte os 144 mil porque que eles morarão no santo monte do Senhor deixem aberto aqui em Salmo 15 e olhem Salmo 76 olha o Salmo 76 comigo Salmo 76 todos estão lá Salmo 76 76 todos estão lá em Salmo 76 verso 7 tu tu és Senhor temível e quem subsistirá diante de ti uma vez que tiraste está vendo a palavra ira que coisa linda irmão sempre associado percebam como a Bíblia é tecida por um fio de ouro urdido nos teares celestiais então quem subsistirá aí o verso 9 quando Deus se levantou ou seja o que acontece quando Deus se levanta quando Jesus se levanta porta da graça se fecha para fazer juízo para livrar quem quem vai ser livrado os humildes ou outra tradução vai trazer todos os mansos agora nós podemos saber por que que Moisés podia subsistir diante de Deus números 12 verso 3 ele era e era um homem Moisés muito manso o mais manso de toda a terra ele pôde subsistir porque ele era manso porque os 144 mil poderão subsistir no tempo de angústia porque eles serão mansos por que que eles vão habitar no monte santo com Jesus porque eles são mansos e o cordeiro como é que é Jesus o cordeiro manso Jesus na verdade é o nosso cordeiro mestre porque serão cordeiros e eis que esses cordeiros seguirão o cordeiro por onde quer que ele for salmo 15 verso 1 quem habitará no seu tabernáculo quem morará no seu santo monte vocês se recordam que a irmã White fala nos primeiros escritos que Jesus foi mostrar o tabernáculo para as pessoas e todo mundo queria entrar e o que que Jesus falou Jesus falou não aqui somente os 144 mil podem entrar então o salmo 15 está falando de um grupo que vai subsistir nesse período e inclusive vai entrar no tabernáculo verso 2 quem é que pode fazer isso aquele que anda integralmente sinceramente pratica a justiça e fala a verdade onde? no coração irmãos falar a verdade com a boca é a coisa mais fácil do mundo agora falar a verdade no coração é muito difícil ainda mais quando poxa se eu não falar nada ninguém vai saber mas aí você está falando a verdade no coração? não não estou falando a verdade no coração eu posso chegar e falar assim por exemplo a caminhonete aquele carro ali todo mundo aqui no sítio usa e aí digamos que o Leônida sai com o carro e eu falo Léo e esse amassado aqui você viu ele pode simplesmente desconversar fingir que não ouviu e sair e tal mas digamos que foi ele mas o que acontece ele não está falando a verdade no coração falar a verdade no coração eu quero propor para vocês talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta porque talvez nós não somos mentirosos abertamente mas no nosso coração talvez deixamos a desejar e contamos muita mentira quando nós falamos uma coisa que a pessoa quando nós damos uma resposta que não foi a intencionalidade da pergunta isso é mentir para o coração Abraão era irmão de Sara era ele era irmão de Sara mas quando Abimelec Abimelec o rei mas quando o rei perguntou para ele Abraão é sua irmã ele falou o que é e ele mentiu mas não era irmã dele na verdade ele mentiu segundo a intenção da pergunta do rei qual era a intenção da pergunta do rei essa mulher é sua esposa você dorme com ela porque eu tenho interesse nela essa era a intenção da pergunta então Abraão mentiu onde no coração vencer a mentira no coração talvez é a coisa mais difícil que tenhamos que lidar mas aqueles que habitarão nos céus no santo tabernáculo vencerão verso 3 aquele que não difama com sua língua nem faz mal ao seu próximo nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo o que seria aceitar opróbrio contra o próximo é quando alguém chega e fala olha Silverino eu queria te falar sobre tal pessoa e começa a falar coisas relacionadas a outra pessoa este não tem as mãos limpas segundo as escrituras e este não estará no céu então quando alguém vir tecer para nós raciocínios ou questões acerca de outras pessoas o que nós devemos lembrar que não devemos aceitar ao próprio contra o nosso próximo a cujos olhos o réprobo é desprezado mas honra os que temem ao Senhor aquele que jura com dano seu e com tudo não muda ou seja é aquele que cumpre o que fala é aquele que cumpre o que fala aquele que não dá o seu dinheiro com usura mão de vaca nem recebe peitos contra o inocente quem faz isto nunca será abalado e aí o capítulo 24 repete a mesma ideia olha aí Salmo 24 do Senhor é a terra e sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele fundou sobre ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá o monte do Senhor ou quem estará no lugar santo nós já sabemos quem estará no lugar santo aqueles que vivem com as características do capítulo 15 os mansos aquele que é limpo de mãos e puro no seu coração irmãos puro no coração surgiu até um movimento na época da reforma quem? foi o movimento que surgiu os puritanos os puritanos leram isso aqui um dia e falaram nós precisamos ser puros de coração porque se eu não sou puro de coração eu não vou ser limpo de mãos a limpeza de mãos é o resultado da pureza que vem de onde? do coração todo aquele que é puro de coração também vai ser limpo nas suas mãos e está aqui outra coisa difícil né falar a verdade no coração é difícil mas também ser puro de coração o que é uma coisa pura o que é Ariel você que é o homem das letras o que é uma coisa pura perfeitamente translúcido esterilizado esterilizado agora eu pergunto se hoje nós estivéssemos diante do tribunal de Deus quantos de nós estaríamos nessa condição de perfeita pureza de perfeita sinceridade com o coração o verso 6 fala esta é a última geração daqueles que buscam daqueles que buscam a face do Senhor o Deus de Jacó as vezes eu fico pensando se hoje se instalasse o tribunal de Deus para fazer a avaliação final será que eu seria puro de coração como as escrituras mencionam que precisamos ser? será que as minhas mãos estariam plenamente limpas? será que aquilo que passa aqui no mais profundo da minha mente poderia ser transmitido num telão aqui atrás? será que a medida que eu vou para a rua para a cidade que eu convivo poderia ter um telão sobre a minha cabeça? o qual estaria passando todos os meus pensamentos todas as minhas aspirações irmãos se isso acontecesse de ter um telão eu temo que sairíamos menos de casa ou talvez nunca sairíamos dentro de casa porque talvez o que seria refletido ali são coisas que traria espanto a muitos mas Daniel poderia sair com um telão porque a palavra de Deus diz que Daniel o que ele fazia nas profundas intimidades do seu quarto é o que ele faria também em público ou seja Daniel andaria com um telão que pregaria o tempo todo mas eu pergunto quais cenas passariam no meu telão se todos pudessem ver pensamentos sentimentos quais cenas passariam nesse telão ao me encontrar com pessoas ao me relacionar com irmãs com irmãos em sentido geral será que nós iríamos ser expostos ou será que nós iríamos ser tidos como exemplos pureza de coração é algo que nós precisamos batalhar para ter inocência sermos esterilizados é importante nós pensarmos isso por que é importante porque senão qual valor vai ter a nossa religião por que tantas abstinências por que abrir mão de tantas coisas se não está no telão mas está tudo aqui a nossa religião vai ser um professar de algo que não está em harmonia com as escrituras e aí quando nós nos depararmos realmente com situações difíceis nós vamos perceber que talvez a religião que vivemos uma vida inteira não permitiu que nós aproveitássemos os prazeres desta vida porque nesta vida existem prazeres antes de ser cristão eu vivi os prazeres da vida mas também não vai me dar o céu e a palavra inspirada diz que este este grupo serão os cristãos mais frustrados serão os perdidos mais frustrados quando Jesus voltar aqueles que não aproveitaram os prazeres que o mundo tem mas também não vão alcançar a salvação viveram privações aqui e serão privados do céu então nós precisamos considerar com muita consciência e com muita honestidade quanto crescimento nós temos tido com a nossa vida religiosa com aquilo que professamos porque senão nossa batalha vai ser em vão como diz Paulo Paulo fala o que? que nós não devemos esmurrar o vento Paulo fala que não devemos esmurrar o vento e Cristo tem feito de tudo para nos purificar olhem aqui malaquias comigo malaquias capítulo 3 malaquias 3 verso 1 eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e ele repende e de e de repente virá o seu santo templo a quem vós buscais e o mensageiro da aliança a quem vós desejais eis que ele vem diz o senhor dos exércitos mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer novamente é feita a pergunta quem suportará a diane quando ele aparecer agora o verso 3 expressa uma ideia maravilhosa do que Cristo quer fazer em nós para que possamos todos subsistir verso 3 e assentar-se-á então aqui diz que ele vem ao seu santo templo e se assenta então nós não estamos falando de que aqui do fechamento da porta da graça porque ele vai só mudar de lugar se ele sai de um lugar e vai para o seu santo templo e senta o que está acontecendo aqui intercessão existe ele sai do santo e vai para o santíssimo e o grande conflito 424 diz que esse texto aqui narra o momento que Jesus passa do santo para o santíssimo e ele assenta-se para fazer o que para purificar a prata como um fundidor então de 1844 para cá Jesus intercede e também tenta fazer o que nos purificar e os refinará como ouro como a prata então ao Senhor trarão em oferta em justiça e a oferta de Judá e de Jerusalém será o que agradável ao Senhor então notem que depois que Jesus trabalhou no seu processo de purificação como que a igreja vai se encontrar como diz o texto aqui agradável ao Senhor e verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito mas o texto diz que Jesus se assenta como fundidor irmãos nós somos o metal olhando para o sentido literal o metal ele passa por muitas situações até chegar a ser uma imagem bonita uma coisa bem trabalhada o Aorives coloca o metal no fogo aquece a hora que o metal está incandescente coloca no ferro e marreta quando esfria novamente fogo marreta água óleo para temperar até que a peça alcança o aspecto desejado é isso que Jesus tem feito conosco por mais que as provas e aflições que nós enfrentamos sejam difíceis é o meio pelo qual Deus tem trabalhado para nos purificar e nos tornar um metal puro remover toda a escória toda a impureza tudo aquilo que contamina o metal precisa ser removido de maneira que cheguemos a ser um metal plenamente purificado estes poderão sim estar com Jesus no monte santo estes poderão sim habitar com as labaredas do fogo Hebreus 12 diz que acontece o que meus irmãos com o pecado diante de Deus Deus é um fogo consumidor Deus é um fogo consumidor e quando a porta da graça se fecha e Jesus começa a derramar as pragas as pragas vão cair sobre o que? Romanos olha em Romanos a resposta bíblica Romanos 1 verso 18 porque do céu será manifesto a ira de Deus então do céu será manifesto as sobre todo pecado toda injustiça dos homens que detêm a verdade é injustiça então as pragas vão ser derramadas sobre o que? sobre sobre o pecado não sobre o homem a Bíblia não diz que vai ser sobre o homem diz que vai ser sobre o pecado mas o que vai acontecer com aquele homem que está atrelado ao pecado? consequentemente vai ser fulminado junto com o pecado por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar dos nossos pecados Isaías 1 16 disse lavai-vos purificai-vos cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem porque nós precisamos nos lavar dos nossos pecados para que quando a ira de Deus for derramada não sejamos destruídos junto com ela mas eu quero que vocês reflitam nesse pensamento final comigo o seguinte não basta afastarmos os pecados somente dos nossos atos porque o texto diz que habitará no céu aqueles que falam a verdade onde? e aquele que é puro de que? de coração e limpo de mãos é uma obra que nós vamos ter que fazer com muita coragem sabe por que? com muita coragem irmãos porque nós somos muito misericordiosos nós somos complacentes nós somos cuidadosos somos meticulosos com quem? conosco mesmo ao passo que existe tanta justiça com quem? com o outro mas a questão é que eu entender bem o outro não vai resolver o meu problema por isso o que eu proponho para vocês nesse final de culto é algo que exige coragem exige força que é olhar para nós mesmos não com um olhar turvo mas com um olhar claro senhor o que eu sou eu já posso adiantar para vocês que a palavra nos diz que se Deus revelasse plenamente o que somos nós não suportaríamos se Deus falasse olha Silvinho você é isso aqui está desenhado a irmã White fala que não suportaríamos nos encarar porque iríamos ver ali toda sorte de devassidão e aí Deus por misericórdia vai revelando capítulo após capítulo capítulo após capítulo então eu gostaria de incentivar todos aqui a fazer isso vamos ter ousadia de falar senhor quem eu sou o que eu tenho representado se eu tivesse um telão o que iria passar nele os meus irmãos iam me abraçar e falar olha obrigado ou as pessoas se afastariam de mim vamos buscar porque se nós não tivermos coração puro e verdadeiro e a mão nossa não for pura nós não habitaremos com as labaredas eternas agora por outro lado vocês já imaginaram que privilégio seria habitar com as labaredas eternas como Moisés Moisés lá em Salmo 24 ele estava presente Salmo 24 fala sobre a última geração Salmo 24 fala quem vai habitar com Jesus e Moisés ao receber Jesus foi lá e abriu a porta para Jesus entrar no ano 31 quando Moisés foi quando Jesus foi para o céu ali existe um grupo que Moisés presenciou Jesus falando olha todos aqueles que forem puros e limpos eu vou trazer para cá e vale a pena vale a pena sofrer o dano aqui nesse mundo porque o que nos está guardado não são 60, 70 anos mas uma eternidade de prazeres e glórias porque talvez a gente pense mas a minha vida é até mais ou menos aqui nesse mundo mas nada nesse mundo pode se comparar como disse Paulo olhos não viram e ouvido não ouviu as coisas que tem preparadas para os santos nos céus e para isso basta fazermos um faxinão limpar coração limpar mente para que Jesus possa falar olha estes podem habitar comigo e os 144 mil estavam com eles no monte e nós sejamos parte desse grupo amém 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 o